E aí, beleza? Eu sou o Vê Berenha e você está no Bode Garfo e hoje vamos experimentar um ovo da Páscoa gigante da Cacau Show de 2kg! Esse daqui é o maior que tem a venda na loja. A venda, porque eles até tem um bem maior que esse, que é de 7kg, mas esse tem um para cada loja fazer sorteio. Como a gente não sabe se vai ganhar um sorteio, estamos concorrendo, né amor? Estamos sim. Estamos concorrendo 7kg. Como a gente não sabe se vai ganhar o de 7kg, a gente vai fazendo com o de 2kg mesmo. Agora pergunta, cara, para que eles fazem um ovo da Páscoa de 2kg? O que vai aguentar comer 2kg de chocolate desse jeito? Eu vou contar para vocês para que serve um ovo da Páscoa desse. Sabe quando você dá uma mancada bem grande com a sua esposa, com a sua namorada, essas coisas? Então, você vai lá e compra aquele sonho de valsa grandão, né? Então, quanto maior a mancada, maior vai ficando o ovo da Páscoa que você compra para ela. Então, esse aqui, o de 2kg, velho, o cara que compra um negócio desse fez uma besteira muito grande mesmo. Já vou falando aí nos comentários que mancada que você perdoaria por um ovão desse, tá bom? E quanto que custou, amor? Esse custou R$264,90. 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 R$265,00 praticamente, né? Mas se você for ver bem o preço dos ovos de Páscoa grande que tem no mercado normal aí, tem uns que pendeira R$100,00 e não dá aí... R$1,30. R$1,30. Só de imposto que tá na notinha ali, deu R$60,00 e... R$67,36. R$67,36. Dá pra comprar um ovão caprichado lá só que foi de imposto neste aqui. Mas se você for ver bem, comparando com outros ovos de Páscoa que tem no mercado, os grandão lá... Então, os que batem R$100,00 lá tranquilamente e vem o quê? 400 gramas? Coisa assim. É, então vem 400 gramas de chocolate, bem menos do que esse. Então, se você for pegar por essa lógica, até que não tá tão caro assim um ovo desse. Mas, velho... Ó, mancado, hein? Tô ligado. E agora a pergunta, como é que a gente vai abrir isso aqui, cara? Porque, olha, pra pegar no frame é muito... Sério, velho? Comparar com a minha cabeça, que dá dúvida na minha cabeça esse negócio. Só que pegando ele, a gente não sente o peso. Não dá pra sentir que ele tem 2kg. Eu fui até pesar lá pra ver se tinha 2kg mesmo, né? E tem sim, quase 2,200 com a embalagem, que a gente pesou embalado mesmo. Mas, é porque ele distribui bem o peso e tal. Então, pegando assim, né? Olha só o perigo. A mulher quase infartou ali. A gente não sente tanto peso, mas ele tem sim, tá? Aqui na embalagem só tem a etiquetinha aqui, falando que vem alguns bombons, certo? E mais nada, né? O sacão aqui não tem nada demais nele. É só isso aí mesmo, tá? Então, e gente, ó, 200 e paulada ali, 265, né? O ovo desse capricha no joinha nesse vídeo aí pra ajudar a pagar esse ovo, porque saiu caro, hein, gente? E, ó, o Cacau Show não mandou pra gente não, tá? Foi do nosso bolso mesmo. Então, ó, joinha aí, compartilha com seus amigos pra galera ver como que é o ovo da Páscoa gigante da Cacau Show. E só ver se vale a pena essa brincadeira ou não, né? Aqui vem um nozinho bem zoado. Opa, saiu. Só porque eu falei mal do nozinho. E agora vamos abrir aqui, né? Olha o jeito que vem aqui. Ele vem dobrado, ó, fica tipo uma xuxinha aqui, velho. Hoje vai ter uma festa. Vamos lá, tá cheio de adesivo aqui. Nossa, velho. É uma odisseia abrir esse ovo. Até abrir ele aqui já perdeu a vontade de comer. Beleza. Vamos lá, nossa, o ovo tá torto aqui. Até parece que alguém ficou chacoalhando o ovo aí, jogando ele pra cima e tal. Deixa eu tirar o durex aqui. E aí, tá. Olha só, velho. Minha, nossa. Caramba. Dá pra fazer um lençol pra embalagem disso daqui, ó, tamanho. Caramba, amor. Vamos botar na cama lá, hein? Vai ficar um lençol bem bonito. Ah, eu já pensei em colocar de cortina. Cortina também, boa. Olha só o tamanho do ovo, velho. Parece aqueles filmes lá que mostram o ovo de dragão, tá ligado? Olha o tamanho. Caramba. E, ó, entortou. Não fui eu não, hein? Não tem culpa disso aqui não, mas entortou. Daí veio o copinho aqui embaixo, né? Pra apoiar o ovo. Eu sempre gostei desses copinhos, sabia? Só que esse aqui tá parecendo um potinho mesmo. Amor, guarda pra... Guardar comida na geladeira lá depois. Isso daí tá bom. E vamos abrir aqui. Nossa, velho, vem mais fita adesiva aqui, olha. Ó, pra segurar o ovo junto. Vem fita adesiva também. Seu louco. Espero que não tenha grudado no chocolate. Aí, desmontou tudo agora. Agora vai. E aí? Olha o tamanho dessa criança. Vem esse sacão de bombom aqui no meio. Quanto tempo a gente vai demorar pra comer um ovo desse, hein? Aqui em casa são uns três. Olha o tamanho. Isso é louco, velho. Vamos comer isso aqui até a Páscoa do ano que vem. Tá aqui. Agora, ó. Vamos tentar unir aqui só o chocolate, tá? Bem rapidão. Ó, deu uma rachada aqui. Olha aí o ovo unido. Vai cá só. Só o ovo de chocolate. Vou colocar aqui antes que ele comece a derreter tudo. Caramba, velho. Bicho gigante. Só que, ó. Depois que eu abri aqui, ele já começou a rachar todo, tá? É impóssibro, né? Um negócio desse tamanho aqui manter a estrutura por muito tempo. E agora? Vamos comer, né? Ah, eu tô até com dor de comer isso aqui. É pra comer mesmo? Eu achei que era pra guardar no enfeite. Vamos ver. Epa, é o maco dele. Olha aí, é o chocolate. Adivinha só, sem surpresas. É chocolate. Sem recheio. Não chocolate recheado, não. Agora vamos lá experimentar, ver se o chocolate deles é bom. É o tal do chocolate ao leite. Bem cremoso. Hum, bem gosto de chocolate mesmo. É um chocolate bem simples. Não é muito doce, mas é bem saboroso. Mas ele também não é daqueles chocolates que a Cacau Show tem, que tem aquele gosto de licor, sabe? Que tem vários produtos da Cacau Show que tem aquele gostinho típico de Cacau Show. Não é. Esse daqui é um chocolate mais neutro mesmo. Hum. Assim, é gostoso, mas não tem nada de excepcional. Que vale mesmo. Nesse ovão é a presença, né? O tamanho. Agora, se você está pensando em sabor, essas coisas aí, vai ter muitas outras opções melhores. Esse daqui é a mesma coisa se você pegar uma barrinha de chocolate lá e comer, tá? É bem gostoso. Mas fica aí nisso. Quer dizer, tem também os bombons, né? Vamos lá ver aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui. Minha, nossa. Como é que a gente vai comer isso, Mãe? Ah, me dá isso. Tó, tó. Vai. Como é que nem a Xuxa? Vamos ver os bombonzinhos aqui, ó. Vem bastante, hein? Bombom pra caramba. Então tem os vermelhos e os amarelos e cinzas. Cinza só veio quatro. Deve ser melhor. É, provavelmente. É aquele que dá briga, né? Veio quatro cinzas. Três, seis, dez. Douradinhos. Seis, nove, doze. E quinze vermelhos. A gente já sabe que o vermelho aqui é pior. Então vamos experimentar o vermelho aqui primeiro. Pelo que mostrou na embalagem, esses bombons aqui são recheados, né? Vamos ver. Olha aí. Hum, recheado mesmo. Tá até vazando aqui. Vamos lá. Uma cerejinha dentro. Cerejinha já tá aqui, ó. Hum. Hum. Bem gostoso. Ele tem um tipo um licorzinho dentro. Bem saboroso. E a cerejinha. Bem legal o bombonzinho, viu? Gostei. Vamos ver o douradinho agora. Esse aqui. Olha. Hum. Esse aqui parece que é recheado com uma massa de avelã. Olha aí o recheio. Uma massinha de avelã. Só que esses bombons aqui são bem doces, viu? Minha nossa. Hum. E agora o último, que é o prateado aqui. Eu tô até curioso pra saber bombom no quê que é isso. Só veio quatro pra dar briga. Olha o bombom. Mesma forma dos outros. Briga-deiro. Hum. Esse é gostoso, hein? Parece um brigadeiro, só que ele é bem cremoso. E parece que eles colocaram um salzinho aqui, né? Que ele é um pouquinho salgado. Acaba quebrando o doce de tudo aí. E ele fica bem legal. Então está aí o ovo de dois quilos da Cacau Show. O chocolate, ele é gostoso. Os bombons, eu achei bem legal. Principalmente o vermelho, né? Eu e minha mulher, a gente preferiu o vermelho. O meu filho aqui gostou mais do que tem avelã. E o brigadeiro ficou em terceiro lugar aí na nossa preferência. Não é só porque veio pouco não, tá, gente? Mas aí, vale a pena um ovão desse ou não? Como eu falei, depende da bancada, tá? Porque ele impressiona, né? É um presente legal, né? Você vai presentear alguém assim. Com certeza ela ia amar. Agora, se você está querendo um chocolate pelo sabor, o sabor desse daqui é um sabor bem comunzinho que você encontra em qualquer barra da Cacau Show por aí. Tem os ovos de chocolate que eles fazem trufado, recheado, né? Tem também algumas marcas que nem o do Sonho de Valsa mesmo. Eles enchem de amendoim no meio de chocolate, fica bem gostoso, né? Então tem alguns ovos de chocolate que, apesar, né? De, ah, ovo de chocolate, você vai lá e compra a barra de chocolate e faz em casa. Não é. Tem alguns que realmente são caprichadinhos aí até que valem a experiência. Esse daqui realmente, ele é bem comunzão, mas tem um tamanho bem legal aí, uma apresentação bem bacana. Então, apresentou bacana, né, amor? Pra esposa, pro esposo, pra mãe, pro pai, essas coisas aí. Principalmente que dá pra dividir com toda a família. Vai precisar de muita gente pra comer esse chocolate aí mesmo, viu? Você ia ficar feliz, amor, de ganhar um desse daqui? Ah, ia ficar muito. É. Ganhei. Já ganhou, é, ganhou por tabela, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente pra gente o que você achou, beleza? Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está pra aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!